Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, vamos a Blumenau, mas eu gosto de ir para Blumenau e deixar a casa organizada, então eu acordo um pouquinho mais cedo, tenho que colocar tudo que é da minha sobra em cima da mesa para não esquecer de nada, porque vem o potinho cheio de comida e bote potinho, eu tenho roupa que o Ed trouxe lá, estava frio da outra vez, o Ed trouxe roupa, esqueci de levar casaco, então eu gosto de acordar um pouquinho mais cedo para deixar a casa já organizada e não esquecer de nada, até porque são 3 horas para ir e 3 horas para voltar, então no total aí, no total na verdade é umas 5 horas e pouca dentro de um carro, tá? Mas é isso, né? Bora preparar café, depois do meu café eu vou dar uma ordenada na casa e aí a gente partiu para o Blumenau, bora acompanhar esse dia comigo? Tchau! 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 A mamãe levantou, o amigão levantou. Com a peguiça, você está de peguiça? Não quer acordar não? Pois é sábado meu amor, a mãe vai lá soltar os pimos. Nada disso vai fazer tu levantar? Você vai ficar mimindo? Você vai ficar mimindo meu amor, muita peguiça, muita peguiça pessoal. Amanhã é sábado, dia da peguiça. A água está esquentando, eu vim mostrar aqui o tempo para vocês, tá vendo que está tudo fechado? A previsão falava que hoje ia ser um sol bem forte. A previsão errou e errou feio. Mas, ó, mesmo assim, o tempo fechado é muito lindo onde eu moro, né? A água está esquentando e também eu vou fazer o seguinte. Essa panela, eu fechei a máquina e ela estava fora ainda, esse potinho. vai na máquina. Então, depois do café, eu vou tirar toda a louça aqui da máquina, que ela está simplesmente bem recheada. Olha a situação. Tem muita louça, eu vou tirar aqui agora a louça para colocar a nossa louça do café. Não vou botar para lavar hoje, é óbvio que não. Mas eu já tiro essa louça da pia. O limão siciliano eu vou levar para minha sogra, porém esse daqui eu vou deixar e o que eu vou levar para ela eu já coloquei na geladeira no dia que eu trouxe da minha irmã, para durar bastante, né? Mas eu confesso para vocês que ele é um limão muito cascudo, sabe? Tem pouco líquido. É mais casca do que líquido. Mas mesmo assim, a gente está fazendo a nossa água de limão de manhã com ele. Ele é gostoso, porém pouco líquido, sabe? Ele é mais casca. Eu estou com esse eixo de roupa para lavar. Já vou botar para bater agora. Quando eu dormo com a lavanderia, a janela sempre fica assim aberta, tá vendo? Nunca fecha essa janela. Porém, eu deixei a luz desligada. O tanto de bicho que está aqui nesse chão, vocês não estão entendendo. Ali é para levar para o lixo, só que eu tenho que colocar dentro de caixa, né? Para ninguém se cortar, que é garrafa. Paninho de louça. Tenho dois tênis do Ed para lavar, já quero fazer isso agora. Mas antes eu vou botar a roupa para bater. Vamos lá. 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 O tempo nem tá bonito, mas o que eu vou fazer? Eu vou lavar aquela roupa, porque não vai chover. E esse ventinho que tá aqui já seca a roupa toda. Então amanhã, domingo à noite, eu já recolho, porque hoje já chega na madrugada. A gente volta hoje ainda. A gente chega sempre um e pouco da manhã, quase duas horas da manhã. Aí a gente, amanhã, domingo, vai deixar o dia no farol. E amanhã à noite eu vou lavar aquela roupa. Então, até amanhã à noite seca de certeza. O Ed Part 1, olha só como ele é muita casca e pouco líquido, tá vendo? Mas ele é gostoso. Força, homem. Vou pagar mico agora com vocês. Isso aqui é uma delícia tomar, vocês não estão entendendo? Olha aí. Saboroso, não é nível? Agora sim, troca o que eu falei, a previsão acertou. Tá ficando um dia muito bonito aqui. Já tomamos café. O que acontece? Ontem, quando eu cheguei em casa, os dois cachorros estavam em casa e a tiquinha não estava. Aí eu já fico preocupada. Cadê a minha tiquinha? O meu primo, que mora lá na parte de baixo do terreno, ele estava dando uma festa ontem. Eu falei, quer saber? Ela vai estar lá com o pessoal. Provavelmente estão dando carninha para ela e ela está lá embaixo. Mandei mensagem para o meu primo, sim. Ela estava lá. Ele falou, Laine, está cheio de criança aqui e ela está fazendo a maior festa com essas crianças. Pode deixar ela aqui, ela não está atrapalhando. Falei, então tá bom. Vou deixar os dois presos aqui. E a tiquinha está aí com vocês. Fui dormir. Antes de dormir, eu falei, ela ainda está aí? Ele falou, Laine, eu acho que ela vai dormir aqui. Porque ela está deitadinha bem na porta da entrada da casa. Falei, então tá bom. Beleza. Quem disse que ela voltou para casa? Ela não voltou até agora para casa. Falei, Ed, pega o carro e vai atrás dela. Porque se deixar hoje sábado, amanhã domingo também provavelmente eles vão pousar ali, né? Ela não vai vir para casa e querendo ou não vai estar lá incomodando, né? Por mais que ela brinque, ela é muito carinhosa e tal. Vai que alguma criança, ela não tem muito contato com criança. Apertela, alguma coisa ela pode morder. Meu maior medo é esse. Aí foi o Ed e a Laila agora atrás da dona tiquinha. E eu vou começar a dar organizada na casa para depois me arrumar, para depois a gente ir para a Blumenau. Então, bora acompanhar comigo. Olha esse vento gostoso. Abriu um solzão agora. Olha aqui o tempo. Está calorzinho, assim, tipo, não está tão calor, mas tirei casaco. Mas está um vento tão gostoso. Eu não sei como é que é vocês, mas eu, Alain, eu tenho um hábito assim, ó, de quando eu vou sair de casa, eu gosto de deixar minha cama arrumada para quando eu voltar ter aquela sensação da cama estar arrumada. Então, eu vou arrumar minha cama. Vou passar só uma vassoura, aquela minha vassoura Ferrari, só passar a Ferrari aqui na casa para tirar a pelinha e cabelo. Eu vou limpar a casa hoje, né? Mas eu gosto de deixar ela organizada. Então, é isso que eu vou fazer agora. Bora arrumar essa cama. O meu quarto, depois que eu dei aquela limpada aqui no tapete, gente, parece que o quarto renovou o quarto. Por mais que eu passe o aspirador nele, a limpeza com a escovinha, nossa, sai muita coisa. Então, assim, eu gosto bastante, no mínimo, uma vez no mês, passar a escovinha. Aí, Alain, por que tu não jogou água nesse tapete? Porque eu não tenho a VAP e eu fiquei com medo dele não secar. Então, a próxima vez, eu vou pegar um dia, assim, ó, porque a previsão está falando que vai dar sol três dias seguidos. Vou pegar uma VAP emprestada e eu vou lavar meu tapete com a VAP. VAP emprestada e eu vou pegar um dia. Vai falar que não é maravilhoso tu chegar em casa e ver a tua cama, assim, te esperando. Ah, gente, adoro. Adoro de paixão. Tô pensando, seriamente, esse vidro aqui, ó, ele tá bem sujo. Tô pensando em colocar o robô aqui e fazer o meu vidro hoje, quando eu tô lá na cozinha. Porque é esse quarto aqui que fica já todo limpinho, sabe? Só faltou botar o robô, a calha, tudo eu limpei. Porém, eu não coloquei o robô porque o paninho tava sujo e agora tá limpo. Eu acho que eu vou botar ele trabalhar aqui, ó. O Ed tá lá embaixo, parado, tá vendo? Aquele pontinho branco, é o carro, o Ed. E ele tá berrando com a Tiquinha. Isso quer dizer que ele não encontrou ela. Agora o meu coração tá a mil. Olha quem tá chegando. A Tiquinha sumiu? Foi. A Tiquinha? Não, não, Marcos. Daqui a pouquinho tá aí. É, é a tia dela. Ué, puxou. Aqui foi. Pra quem não conhece, essa daqui é a minha Ferrari. Essa vassoura, ela é maravilhosa. Pra quem tem casa com espaço, assim, ó, tipo, espaço grande. Se eu tivesse um tapete aqui, um tapete aqui, ela já não seria tão prática, né? Mas, pra quem não tem muito tapete no chão, porque olha só, gente, a praticidade aqui, ela pega cabelo muito fácil. Então, nos dias que eu vou lá, como hoje, eu acordei, vou dar só uma organizada na casa e vou sair, isso daqui é maravilhoso. Então, vale super a pena. Vou deixar o link dela pra vocês aqui na descrição do vídeo, porque vale muito a pena se tu tiver espaço, tá? Se tiver muita coisa no chão, não vale a pena. Então, vai ficar batendo, vai ficar soltando a poeira, o cabelo, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês viram que eu limpei a mesa com esse multiuso aqui, ó? Ele é limpa vidro e multiuso, eu gosto de usar ele mais como multiuso. Limpar o vidro, eu uso aquele outro produto que eu mostro pra vocês, né? Mas, pra limpeza de bancada, limpeza da mesa, gente, isso aqui evita vir mosca. Vocês não estão entendendo que produto bom. Esse daqui, então, nem se fala, esse aqui é um desengordurante pra limpeza do fogão. O meu fogão tá com óleo, aí tá vendo que a noite pega bichinho? E ontem, ó, fiz janta, sujei e não limpei. Mas esse produto aqui, pra limpeza, pro dia a dia, porque tu passa ele e depois tu vem com o pano seco e limpo e tu tira toda a gordura do teu fogão, tu não precisa ficar esfregando, sabe? Vou deixar aqui o link, porque a gente tem cupom de desconto. Claro que eu pedi cupom pra nós, né? No site. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos produtos, tá? Agora sim abriu o sol que a previsão tava falando. Olha que dia linda. Ainda bem que eu botei minha roupa bater, porque ó o solzão que tá. Aí eu vou sair, mas a minha roupa vai secar toda. Agora eu vou deixar o sofá de uma forma que eu ligo a câmera ali de cima da geladeira, que ela fica somente pra Laila. Eu tenho todo o sistema interno e externo de câmeras, porém aquela dali, a função dela é olhar a Laila. Então a Laila, quando a gente sai, ela fica muito aqui deitadinha no sofá. Na verdade, ela só fica no sofá. Ela não come, ela não vai no banheiro, por isso que eu saio e eu volto no mesmo dia. Aí eu deixo as mantinhas pra ela e os travesseiros de uma forma que eu consigo ver bem na câmera. Como ela é marronzinha, dependendo da posição, tipo assim, ó, essa almofada. Se eu deixar essa almofada aqui em destaque, se ela estiver deitada aqui em cima, parece que não vai ver ela certinho, sabe? Então agora eu vou preparar o sofá pra minha bonita. Ela já comeu, a gente só consegue sair de casa, tipo assim, a gente só sai se ela comer, se ela tomar aguinha. Então o Ed ficou agora na função dela de ficar, fazer ela comer. Ela comeu, ela passeou, ela foi procurar a tiquinha e agora a mamãe vai arrumar o caminho pra ela, né, gente? Olha a folga. A mamãe só sai quando deixar as coisinhas do neném bem certinho, assim, se a mamãe não sai. Isso daqui é pra ela subir, pra ela ficar pulando, ela usa aqui como degrauzinho. Se a mamãe cuida bem da neném, pessoal, a mamãe cuida, né? A gente não pode levar a Laila junto, pessoal. A Laila fica em casa, ela que cuida da casa quando a mãe não tá. Estender a roupa que tá batendo lá na máquina, já tá finalizando. E vou tirar a louça da máquina pra botar a louça no café e pronto, a casa ficou toda organizada. Né? A mãe me sou a casa organizada com o neném, pessoal. A mamãe fica em casa, tem que ficar com a casa organizada, pessoal. Opa! 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 Ela fica em casa com a casa organizada, ela não gosta de bagunça. A Laila não gosta de bagunça. Não. Não, só... A mãe tá mexendo no sofá dela, é? Tá sim, pessoal. Ó, da almofada, o milho. E aí eu coloco esse levantinho, assim, pra o neném da mãe dormir, ó. Aí o neném da mãe fica dormindo, até a mamãe voltar. Até a mamãe voltar, pessoal. Né? Pra finalizar, só guardar a louça aqui da máquina e colocar o café, a louça do café da manhã. E pronto. Aí, tô pronta pra me arrumar. O Ed, eu tô tomando banho. E ele já partiu pro penal. O Ed, eu tô tomando banho. Algo muito importante que eu paro esquecendo. De dar água pra minha bonita aqui, ó. Ainda mais que o dia vai ser quente, ela toma todo dia essa jarrinha aqui de água. É a medida certa essa jarrinha aqui. Por isso que ela tá lindona. Aquela planta toma muita água. Esse talinho dela aqui, ó, tudo é cheio d'água. Então tem que ter bastante água nela. Tchau. 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 Ó, pessoal, a mamãe pode sair Mas a mamãe tem que dar uma coisinha dessa daqui, ó Agora sim, ó Ela sabe que assim, ó Ganhando daqui, a mamãe volta, entendeu? A mãe deixa a luz ligada A mãe vai deixar a TV ligada Até depois, tá? Domingamos por aqui Já tô em casa, a gente chegou na madrugada Hoje a mãe tá passeando Então vamos ficar com o carro Poderia sair pra comer fora, poderia Mas tô com preguiça E o que eu vou fazer? Tirei uma carne Vou mostrar pra vocês como que eu faço Pra descongelar uma carne rapidinha Porque a mãe tinha me avisado que a mãe ia estar em casa hoje Mas eu esqueci Simples assim E domingo é dia de dia Eu tomo café da manhã com a mãe Depois almoço com ela Enfim E eu esqueci Porque senão eu teria tirado a carninha já ontem Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Pra descongelar a carne Dica de milhões Tu vai pegar tua carne Coloca no sol Isso aqui eu não conseguia fazer lá no apartamento Mas aqui faço sempre Gente, congela tão rápido Mas tão rápido O sol tá tão quente aqui Que eu vou até molhar meu capim do Texas Que eu replantei eles Aqui no caminho da felicidade Mas eu vou botar água Porque senão eles não vão aguentar esse sol Porque tá torrando Eu não posso pegar sol Por isso que vocês estão vendo que eu tô de sombrinha Gente, eu fiz um a... Eu peguei um a um pezinho do capim Rendeu tanto Rendeu umas seis mudinhas Então todo o capim que eu tenho aqui na frente da casa Eu vou conseguir fazer o meu capim aqui O meu caminho da felicidade Olha que dia lindo que tá aqui Não tem uma nuvem no céu Porém o sol tá de rachar Vamos despedir de vocês aqui Meu, muito obrigada Se ficou até o fim desse vídeo comigo É sempre um prazer ter vocês aqui em casa Não se esquece de Se tu gostou do vídeo Deixar um curtir Isso me ajuda bastante Se inscrever no canal Deixar aquele comentário Que eu amo ficar falando com vocês nos comentários Um beijo E até a próxima Tchau, gente! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti